Salve, salve galera do canal Ryze Gamer, tamo de volta com mais um vídeo para vocês, pessoal o vídeo que eu vou estar trazendo agora aqui é para apresentar para vocês esse pack de reboques random que foi liberado aí pelo canal AM29, não sei se você sabe mas um tempo atrás eu gravei com o reboque aí do canal dele que era um bitrem que você pegava no mercado de frente e ele conseguiu aí galera colocar um pack de bitrems aí como comprável e os reboques tá bem top, lembrando que eu testei vários mapas funcionando belezinha, ele pega as cargas originais do jogo então tá bem da hora, lembrando que o download vai ser direcionado para o canal dele, você tem que baixar o pack de reboque e o arquivo que libera os bitrems em todo o mapa, é só baixar o pack e o arquivo que tá lá na descrição lá do vídeo dele, ativar os dois mods aí e boa, vamos mostrar aqui para vocês aqui ó aqui na loja de reboques, lembrando que quando você ativar o mod, você vai ativar ele, ele vai aparecer em standard trailers tá, então você vem aqui ó, configuração de personalização, aí vai ter aqui as opções né, você vai sempre vindo aqui ó, dessa aqui ó, bitrem e o duplo tá galera, se você colocar essa aqui fica bugada ali, então é essa e essa aqui você muda as opções de eixos tá, se você for jogar com ele no bitrem, você vem aqui e muda ali as opções ali ó, de eixo, aqui você vai mudar é, as variações né, aí ó, tanque, o baú, o isolado ali né, no caso, aí esses últimos aqui você não coloca, porque senão fica bugado, tá vendo ó, até que essa aqui não ficou tão assim, dá para você usar como refrigerado ali e tal, mas é aqui, o mod galera, vai ser direcionado o download lá para o canal do AM29, tá ok, vocês vão baixar o pack de reboque e tem que baixar também o arquivo, aquele arquivo que libera os bitrem em todos os mapas aí né, que libera no mapa todo, porque tem alguns mapas aí que fala que se você não tiver com as garagens liberadas lá, os reboques não aparecem, não tem como você comprar por conta do nível, então você ativa esse mod junto aí que vem na descrição dele lá e vai pegar de boa, lembrando aí que eu fiz o teste em todos os mapas aqui, funcionou legal, ok, como ele pega as cargas originais do jogo, tá bem prático né, tá bem prático mesmo, eu não vou configurar a roda aqui, porque a roda galera já sabe como é que coloca, então tá aí ó, pack de bitrems e rodotrens random, do canal AM29, agradecê-lo aí por ter trago essa versão aí, né, eu já tinha gravado com o rodotren dele, há um tempo atrás aí que ele tinha liberado para você pegar no mercado de freques, e agora ele trouxe aí a opção dos reboques compráveis, beleza? Então é isso aí galera, espero que vocês tenham curtido o vídeo, RyzenGamer, tamo junto, valeu, fui!